É, moza, fala todo caixa doido. Se você acha que não pega... Ou seja, não fale mal de ninguém aí. Sorrindo para a câmera, dá só um sorriso. Faz uma pose aí. ... 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